A gente está indo averiguar uma ocorrência de disparos de armas de fogo. Segundo conto, o indivíduo é alvejado na perna, na altura da coxa. O rapaz foi baleado na frente de um templo evangélico. A sua madre é o que, filho? 257, 257, 180 e o porte. 255. 255? 255. Ficou fechado quanto tempo? Fiquei dez anos. Dez anos? Faguei tudo isso aí. Fagou onde? Fiquei em faculdade. Ficou fechado, não rodou? Faguei tudo isso aí, de... Ficou fechado. É verdade. É usuário de droga? Sim, senhor. Aí você estava na biqueira lá com seu amigo? Não estava em biqueira nenhuma, senhor. Estava aqui na rua do lixo. Onde você acha que o cara saiu atirando em vocês? Licença, senhor. Dá licença, senhores. Tudo bem? Tudo bem. E aí, bacana. Vamos lá para o pessoal lá? É aqui? Você mexeu o pé ou não? Eu sei só. Deixa o pé. Isso. Você vem andando lá de baixo? Vamos andando, rapaziada. Vamos lá. A partir desse momento, a equipe de socorristas assume os trabalhos. Fieis que estavam no culto, contam o que viram. Eles vieram de lá de baixo, aí o rapaz deixou o outro aqui, disse que tinha levado um tiro. Eles pediram para a gente ligar para a polícia ou para o bombeiro para o rapaz ser socorrido. Aí o rapaz foi embora e deixou ele aí. Mas vocês chegaram a ouvir barulho de tiro, alguma coisa? Não. Será que o amigo dele deixou ele aqui porque talvez a igreja e o pessoal ajude, é isso? Deve ser, né? Deve ser, né? Porque aqui tem culto todos os dias, então a gente está aqui todos os dias. Nós viemos apoiar as viaturas numa ocorrência de disparo de arma de fogo, onde o indivíduo, ele foi alvejado, né? Alvejado na perna e agora está sendo socorrido até o pronto-socorro. E vamos continuar aí no patrulhamento com vistas a tentar localizar os possíveis autores.